Falta de água na região do Selmidei. Nunca mais! Postos de saúde sem medicamentos. Nunca mais! Merenda das nossas crianças sem qualidade. Nunca mais! Nossa cidade sem cuidado. Nunca mais! Nosso povo abandonado. Nunca mais! Para as coisas ruins do passado não voltarem. Edinho 13. Começa agora o programa do Edinho Prefeito. Você sabia que foi o Edinho que criou a Guarda Municipal no seu primeiro mandato? É, mas infelizmente a Guarda Municipal foi abandonada e sucateada pelo governo anterior. Só que o Edinho já está colocando isso também em ordem. Em 2017, quando nós assumimos a Secretaria, nós encontramos a Guarda totalmente destruída, desaparelhada, faltavam viaturas, uniformes, enfim. É, muita precariedade. E sob a liderança do Prefeito Edinho, né, que me deu total autonomia para desenvolver o trabalho, nós estamos conseguindo reverter. Em 2016, nossa cidade tinha 35 câmeras de vídeo monitoramento. Agora, são 1.320 câmeras. O Edinho dobrou a operação delegada em parceria com a Polícia Militar e reajustou em 57% a remuneração desses profissionais. Edinho adquiriu 10 novas viaturas para a Guarda Municipal. A minha gratidão, meu muito obrigado por estarmos unidos em apoio, em cuidar e auxiliar a população de Araraquara. Eu nunca tinha visto tanta Guarda Municipal passando para baixo, para cima. Em Araraquara eu me sinto mais seguro, por isso o meu voto é 13. Edinho, dia 15, nosso voto é seu. No dia 15 de novembro a gente vota Edinho Silva. Edinho! Quando fui prefeito pela primeira vez, implementamos a Guarda Municipal em nossa cidade. O cuidado com a segurança das pessoas sempre foi uma grande preocupação nos meus governos. No próximo, vamos investir ainda mais. Já licitamos a compra de câmeras inteligentes para todas as entradas da cidade. Elas possuem um sistema que rastreia todas as placas de carros. Um investimento de meio milhão de reais. Vamos construir a nova sede da Guarda Municipal, modernizar a nossa estrutura e chamar 30 novos guardas. Eles já estão concursados. Isso não é promessa. Já está sendo feito. Fizemos muito e vamos fazer ainda mais. Por isso, peço seu apoio, peço seu voto. Vote 13. Vamos juntos! É, 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 é Edinho! É ele que faz diferença! A voz da experiência! Incubadora de startups. Novas empresas chegando. Castração de animais nos bairros. Saúde em casa e telemedicina. Reabertura do pronto-socorro do Melhado. Iluminação de LED em toda a cidade. Internet grátis e de qualidade. Zerar as vagas nas creches de 0 a 3 anos. Cuidado com o meio ambiente. Mais justiça social e um futuro melhor para todos. Isso não é promessa. É realidade. Edinho Prefeito. Vote 13. Com ligação cuidando de Araraquara. PT, PSD, Solidariedade, PSC, PP, PL e PCdoB.